Muitos e muitos anos de vida ainda, tá bom? Tenha um ótimo dia, viu? Passe muito bem, tá bom? De tarde eu vou estar aqui de novo. Se quiser me dar outro abraço, não faz mal. Eu aceito. É um ótimo dia, viu? Passe muito bem, tá bom? Vamos aproveitar? Beijo, abraço, beijinha toda, beijão. É um ótimo dia, viu? Abraço, beijão. Abraço, beijão. Você vai cantar, beijão, beijão. Abraço, beijão. Abraço, beijão. Abraço, beijão. Não, 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 não. Abraço, beijão. É um ótimo dia. Ah, beijão, abraço, beijão. É um ótimo dia. Pra toda a família, tudo bem, viu? Um abraço lá pra todo mundo. Obrigado. É um abraço, beijão. É um ótimo dia, né? É um ótimo dia, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Um abraço. 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 Se eu não for grátis, eu não vou abraçar. Outro papo cartão. Não, não é grátis. Outro papo cartão. Só tocar a minha mão aqui então. Meu, tudo de bom pra ti, tá bom? Tu vai na escola já? Já estuda? Quantos anos tu tem? Zico, como é que é teu nome? Camila? Ai, que bonito nome, Camila. Gostei da Tiara, muito bonita a Tiara. É da Rose, das princesas. Das princesas, muito bonito, viu? Gostei do casaco também e da bote. Tá bom? Dá pra tomar um café? Tá? Ah, então tá bom. Claro, não é. Não vai me dar. Aí sim. Um beijo de abraço, viu? Tudo de bom pra toda a tua família, viu? Tô me dando um abraço. Deu um ótimo dia, viu? Nossa, isso é só pra mim. Em casa também tudo de bom, viu? Tem um ótimo dia. Eu quero dar um abraço aqui, cara. Pode aqui então. Vai se eu não me dando a mão, vai se eu não te dando... Quem quer?! Oh que coisa mais linda que pode aqui! Muito obrigado. Então um abraço pra galera. Feliz dia do abraço, cara. Não sei se é um abraço. Ah, sempre bom. Feliz dia do abraço, viu? Ótimo dia, tudo é bom, abraça a família, viu? Muito obrigado, tudo é bom, super abração. Obrigado. Tudo é o melhor, né? Como é que tá? Tudo bom, feliz dia, abraço, beijo, felicidade pra toda a família. É um ótimo dia. Música Não precisa de segura assim, mas tem uma agulha, vem cá. Não, agora eu quero te abraçar. Ah, não, mas não. Gostou uma agulhazinha, gostou de ver, viu? Vou ter uma agulhazinha bonitinha, até vale a pena, mas ele é brabo, né? Não, não, a gente não tem preconceito nenhum. Tchau, tchau. Tchau, ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tudo bom, como é que tá? Obrigada, igualmente. Isso aqui é muito alto. Epa, epa. Agora tem que dar um abraço na esposa ali, bem bonito agora só, aí um beijinho agora aí, só, muita mais linda aí, só, esse é o que nós queremos. Tenho um ótimo dia, viu? Tenho um ótimo dia, viu? Desculpa as brincadeiras. Tá bem? Tem que abraçar todo mundo aí agora. Todo mundo tem que se abraçar. Eu vou ficar esperando. Eu vou ficar esperando. Vamos te abraçar, né? Deixa o cliente aí se virar e se abraçar. Deixa o cliente aí também. O cliente pode te abraçar também. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Batalha. Tchau, maluja. Isso que é pai. Vamos cuidar pra ir. Oh! A gente já deu um abraço cara, tudo de bom, viu, dá um abraço na mãe agora, tá bem forte, dá um abraço na mãe, dá um abraço na mãe, aí cara, não só bate aqui já, agora sim, aí meu. Que loucura, que loucura, um abraço, é ótimo dia, é hoje, pra me dar um abraço ou não? Tudo bom? Tudo bem, feliz dia, um abraço, tudo de bom, pra toda a família, tem um ótimo dia, um abraço lá na Fosa. Muitos, muitos abraços. Muitos abraços, isso aí, hoje. E aí? E aí? Recebido no estabelecimento, aí eu posso dar um abraço. Se eu não sou recebido, aí tem que me dar um abraço. E aí? 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 Alguém pode abraçar esse rapaz? Tchau Música Muito obrigado Muito obrigado 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 Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.